Nós vamos hoje para o segundo episódio agora da nossa série sobre o autismo. Bora MS abre espaço então para falar da luta dos pais para conseguir um tratamento em escolas e também para os filhos autistas que precisam de atenção especial. Pode rodar. O dia ainda nem amanheceu, mas na casa da família Silva, tempo não se perde. Já já, todo mundo tem que sair para a hora de terapia. Daniel, Bernardo e Caio. Histórias de um amor que a gente só entende quando recebe o diagnóstico de um filho autista. No caso da Maressa e do Rafael, um não. Três. São bem diferentes. Cada uma tem um cometimento diferente. O Dani, ele tem, ele, que é o meu mais velho, ele tinha sinais muito sutis. Mas ele tinha pequenos sinais, né? Então ele chacoalhava muito as mãos quando ele era bebê. Girava muito no lugar. Bernardo não falava. Caio nunca. Ele olhava para trás, olhava aqui, olhava. Parava de mamar e mamê, sabe? Sempre foi um bebê assim que nunca teve contato mesmo visual. Olhando os dois agora, é uma evolução absurda. Absurda. Mas por quê? Porque a gente brigou muito para que eles tivessem a prescrição deles respeitada. O Bernardo tem 46 horas, o Daniel, acho que tem 42 horas e o Caio, 40. Metade são as terapias. A outra metade, o acompanhamento escolar. O tratamento é com uma terapia específica, baseada na análise aplicada do comportamento. E você faz a terapia e vai reavaliar, daí três a seis meses, para ver o que aconteceu. É como um treino de habilidades. Desde segurar objetos e aprender a usá-los, as mais complexas demandas, como socializar. O objetivo final é a gente entregar o máximo de autonomia possível para essa criança. A gente, na justiça, conseguiu que o convênio seguisse a prescrição médica. Isso fez total diferença. Total diferença. Difícil é chegar até aqui. O tratamento particular, longo e caro, é para poucos. E, diante do aumento no número de casos, tem se multiplicado, na justiça, os processos contra os planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar recebeu, em 2023, 14.520 queixas contra planos de saúde referentes ao atendimento de autistas. Eram 1.350 em 2020. A negativa de cobertura lidera as reclamações. O que mais ocorre são os planos de saúde alegarem aquele tratamento, com aquela determinada metodologia prescrita pelo médico, não são garantidas e cobertas pelo plano de saúde. Desde 2022, as operadoras são obrigadas a cobrir, sem restrições, as terapias determinadas pelo médico. A gente está aqui no extremo leste de São Paulo para conhecer a história da Manuela, que tem oito anos e faz terapia duas vezes na semana, mas não em qualquer lugar. A única opção que o plano de saúde deu para a família é uma clínica que fica a 40 quilômetros daqui. Oi, Manu! Oi, tia! Tudo bem? A gente está saindo daqui agora, 10 e meia da manhã. Olha a batalha que vai ser para chegar lá. Vamos nessa, pessoal? Vamos lá. Mais 10, 15 minutinhos de caminhada, a gente chega com quase duas horas. Vocês tentaram fazer terapia mais próxima de casa, pediram o plano? Tentamos, pedimos o plano de saúde, para a próxima, até mesmo tanto a pé, e mesmo assim não tem. A Manu chegou para a terapia, a Quinta não autorizou que a gente acompanhasse. Para os autistas, para as famílias dos autistas, são muitas as batalhas. Atendimento é uma, escola é outra, né, Aline? É o que vocês estão vivendo agora também. Agora vai ser a briga conseguir um acompanhante de sala de aula. É lei. Em casos de necessidade, o autista incluído no ensino regular tem direito a acompanhante especializado. Manu não fala, usa fraldas e depende de suporte para tudo, inclusive para as atividades escolares, mas não tem acompanhamento exclusivo em sala de aula. Cheguei até, ia atrás na diretoria de ensino e eles falaram para mim que é muita criança e eles não têm. Isso não é inclusão e isso, inclusive, não é a proposta de inclusão que a gente tem hoje. O acompanhamento terapêutico é o ideal, o ideal é que ele esteja atuando junto com o professor, junto com a equipe pedagógica, para poder ajudar ao máximo essa pessoa a se desenvolver junto com os outros na sala de aula. Se sentir acolhido e respeitado, encontrar mãos amigas na caminhada, o que ela quer é o que todos nós queremos. A gente não tem que ver o Téia como um fim de túnel ali, que não tem luz. Tem luz, sim. A gente tem que aceitar o diagnóstico e começar a trabalhar. É o enfrentamento dos pais e a dificuldade que eles têm hoje para conseguir manter as terapias de seus filhos autistas. Amanhã, nós seguimos com mais um episódio dessa série de reportagens em especial ao Abril Azul.